Nós estamos aqui hoje com as nossas costumidas reuniões que nós desenvolvemos no baixo, alto e médio Camacuã, assim meio que circular, e hoje premiou São Orestes do Sul com a nossa reunião e nós estamos agora, nesse momento, apresentando o plano de trabalho para a execução do plano de bacia do Rio Camacuã. Nós vamos desenvolver esse trabalho em três fases. A primeira fase é o diagnóstico. Nós vamos conhecer o Rio Camacuã, um trabalho que a gente não tinha e para planejamento ela é importante. E nós vamos, em segunda fase, ouvir a população sobre a água, sobre o enquadramento das águas, de todos os cursos d'água, e então seria a busca perante a população da água que nós queremos. E a diferença no diagnóstico, a gente vai levantar a água que nós temos. Então, essa diferença entre a água que nós temos e a água que nós queremos, nós temos que fazer alguns projetos de melhoria. E esses projetos são os planos de ações, que é a terceira fase do estudo, que a Gama Engenharia, contratada pelo governo federal, aliás, governo estadual, o custo desse trabalho é 1 milhão e 800 mil, vai ser desenvolvido por dois anos, é uma ferramenta que nós vamos deixar para todos os administradores, para que todas as obras, enfim, todas as projeções de trabalhos dentro dessa bacia, que São Lourenço faz parte, Camacuã também, são 29 municípios, possam fazer adequadamente de acordo com o diagnóstico, de acordo com o reconhecimento dos problemas que nós temos hoje, na bacia, que são vários, mas disse há pouco o diretor do Departamento de Recursos Hídricos, que nós temos a maior quantidade do Pampa Gaúcho preservado dentro dessa bacia. Então, isso é muito importante. Nós temos hoje 54% do Pampa Gaúcho já degradado. E aqui está a maior parte do Pampa Gaúcho conservado. E nós temos que conhecer isso, nós temos que levantar esses dados, essas condições, para poder trabalhar e não conseguir o máximo de rendimento, de produção, enfim, fazer as coisas corretamente, de acordo com o conhecimento. Nós vamos ter um trabalho de dois anos, nessa busca, nesses três fases, essa empresa vai trabalhar durante dois anos, vai nos dar um material, uma ferramenta, como eu havia dito, importantíssima para nós planejarmos. O planejamento vai ser por 20 anos. Em dois e dois anos a gente vai revisar esse plano de bacia. Então, eu acho que nós estamos dando hoje um passo gigantesco no planejamento. O que não tem se feito nesse país é planejar as coisas, conhecer primeiro, para depois planejar tudo o que a gente quer fazer dentro das nossas bacias. Depois daquele São Bresto Sul, quais as próximas ações? Bom, essa empresa, como eu havia dito, ela vai continuar trabalhando, e nós vamos continuar com nossas reuniões, discutindo o plano. Eles vão para campo, vão trazer sempre os dados, vão fazer os relatórios. E esse relatório tem uma comissão de acompanhamento que o Comitê Camacorra, tem dois representantes que são hoje o vice, o presidente e o vice. Nós vamos discutir profundamente tudo o que vai sendo levantado, o que vai sendo decidido dentro do plano de bacia. E nós vamos trazer para dentro do comitê, o comitê vai discutir e aprovar. Depois de aprovado o plano de bacia, no final dos dois anos, ele vai para o Departamento de Recursos Hídricos, aliás, o Departamento não, vai para o Conselho de Recursos Hídricos, e aprovado lá, vai para a Assembleia Legislativa, e aí se torna a lei. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente tiver completo esse plano de bacia, vai ter restrições, inclusive, para nós termos a água que nós queremos, nós vamos restringir, inclusive, o uso, algumas indústrias poluentes, que vão poluir acima daquilo que a população quer, não vai poder se instalar. Ou se vai poder se instalar, deverá vir com equipamentos adequados para não deixar poluir, para não comprometer o que a população deseja. Muito bem. Eu acho que é conhecendo o nosso meio ambiente que é melhor de usufruir dele, para uma economia sustentável, não é, doutor? É, nós temos aí problemas gravíssimos do lixo, cidades inteiras, às vezes, que estão ainda com, nós temos algumas cidades com o lixo a céu aberto, e nós sabemos que a partir de agosto vai ter penalização dos administradores que não se enquadrarem nas legislações. Então, nós temos um problema de esgoto, nós temos um problema de lixo. São Lourenço é uma cidade que precisa preservar o seu meio ambiente. Por quê? Porque aqui tem um potencial de turismo, agora há pouco, aí na reunião, foi dito isso. Nós não temos sabendo explorar o turismo. Nós temos uma das mais belas praias, inclusive, eu tenho um colega meu, que nos formamos na Escola Agrícola Santa Isabel, o Darcy Axe foi vereador aqui, e ele tem uma pracinha ali que chama a atenção de muita gente. Agora mesmo nós tivemos, andando uma volta, isso foi chamar a atenção do nosso pessoal, aquelas belezas que ele criou ali, fez tudo manual, os troncos de eucalipto. Então, são coisas assim que chamam e espertam a atenção, e a praia de São Lourenço, a praia do Cristal, enfim, toda essa costa da lagoa, são bonitas, e nós temos que explorar, saber explorar isso. E esse plano de bacia também vai visualizar essa parte turística também. Nós vamos visualizar no sentido global das potencialidades também, vai ser buscado isso aí.